Música 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 Tchau, tchau. 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 Vamos começar a ler a parte do versículo 5, 7. A Hebron, ele regnara sobre Judá sete anos e seis meses. E a Jerusalém, ele regnara 33 anos sobre todo Israel e Judá. Em Hebron, ele regnou sobre Judá sete anos e seis meses. E em Jerusalém, ele regnou 33 anos sobre Israel e Judá. O rei marcha com os homens sobre Jerusalém contra os Judíciens, habitantes do país. Ele disse a David, tu não irás aqui, porque os homens e os homens e os homens te repousserão. O que ele disse, David não irá aqui. Mas David, o cara da forteresse de Sion, é a cidade de David. Mas ainda assim, David took the stronghold of Zion, que é a cidade de David. Que o Senhor ajoute l'explicação à a leitura das Escrituras. Eu gostaria que a técnica seja assim, que os sonhos importam, porque as pessoas nos seguem por todos. Eu gostaria que o sonho seja claro, porque as pessoas nos seguem por todos. O Bien-Aimé Pierre exaltou a sete anos, ele disse. Beloved Peter exaltou a igreja na época e disse. Ele disse. Eu começo a minha prensa lá. Essa é a seguinte, eu começo a minha prensa. Isso é o que ele disse. Essa pequena exaltação. Ele disse. Eu estou na 2ª capítulo 4. Eu estou a ler 2ª capítulo 4. Vers 6. Eu começo a minha exaltação. Eu começo a ler 2ª capítulo 5. Verso 9. Eu começo a ler 2ª capítulo 5. O Senhor não é atrevejado na promessa, como alguém não acredita, mas se diz de paciência em você, não quer que nenhum de vocês perissem, mas quer que todos chegam à a repentance. Então, o Senhor não é atrevejado na promessa. E o Senhor não é atrevejado na promessa, mas não é atrevejado para nós, não é atrevejado que nenhum de vocês perissem, mas que todos deveriam vir à repentance. O Senhor não é atrevejado na promessa. O Senhor não é atrevejado na promessa. O Senhor não é atrevejado na promessa. Ele diz que a terra e o céu são reservados para o fio tudo o que você vê é reservado para o julgamento mas se ele usou a paciência ele faz com que nenhum de nós não perisse a paciência do Senhor significa que a paciência do Senhor é para nós sermos fortes eu comecei meu ensinimento esse maté eu vou começar meu ensinimento esse maté quando você vê esse mundo evolucion eu vou confirmar que esse mundo é condamnido e para confirmar que esse mundo é condamnido mas porque o Senhor tardou é que o Senhor seja forte ele quer que nós possamos sermos fortes ele quer que nós possamos sermos capazes nos malvores nos malvores é como o pastor Jacob disse a Isaú eu encore de brebis que há leste eu ainda tenho os caros prescindidos eu não posso forçar o Senhor a causa de tua faiblesse a causa de teu malvores a causa de teu malvores que você tem ele é paciência para que você seja capaz para que você fique capaz de entrar na marcha quando a porta está aberta o lão pode correr o lão pode correr mas o lão pode correr mas o lão pode correr mas o lão pode correr eu sou venido ensinimento hoje o que eles mais fortes eu comecei a ensinimento para que eles mais fortes que os que prebem porque os que precisam que o lão de correr que as portes estão aberta oupera de correr a porta ainda e o Senhor é paciência e o Senhor é paciência Ele vai ser passo por passo. Eu vou dizer a alguém esse dia. Ele é lá. Ele é lá. Mesmo que não temos resposta aos questões difíceis de nossa vida. Ele é a paciência. Ele é a paciência. Para que possamos chegar à porta. Para que possamos chegar à porta. For que possamos chegar à porta e ir. Os que estão fortes. Não criticas, não desculpe. Do não desculpe os que estão fábis. O Senhor que eles criou. Ele é paciência com eles. Se você prie bem. Se você prie bem. Ele não desculpe. Ou não desculpe a pessoa. Não desculpe a pessoa. Não desculpe a pessoa. Ele não desculpe a pessoa. Se você conseguir o Senhor, lhe pressa ainda. Prie para o Senhor. Prie para o Senhor. Porque o Senhor é a ação. Ele está fazendo paz. Para que o Senhor vos bebes. Que o Senhor vos bebes. Você precisa de meu exemplo. Hoje, eu quero começar a prestar Sion. Hoje eu quero começar a prestar sobre Sion. Cidade de David. A cidade de Paris. Palais. Palais. Place de restante. C'est le verset que nous venons de lire. Voilà ce que David a chanté. Il dit ceci. Je suis de la puissance. C'est le verset qu'on vient de lire. Le verset que l'évangéliste a dit. C'est là où je veux commencer mon enseignement. Et ça sera très simple. Il dit ceci. Je veux ça très bien. Oui. L'Eternel a choisi Sion. Qu'est-ce que Sion a fait pour que l'Eternel a choisi Sion? Qu'est-ce que Sion a fait pour que l'Eternel a choisi Sion? Il y a plusieurs endroits sur la terre. Il y a plusieurs endroits sur la terre. De merveilleux endroits. Mais l'Eternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. Il a désiré pour sa demeure. Et Dieu dit. C'est mon lieu de repos à tous jours. J'y habiterai. Car je l'ai désiré. Parce qu'il était même la choisition. Il viendra s'asseoir là. Il va s'habiter là. Il va s'habiter là. Il va s'habiter là. Et quand Dieu bénit un lieu. Et quand Dieu bénit un lieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Avant que Dieu fasse le bien à Sion. Avant que Dieu fasse le bien à Sion. Il a tout d'abord choisi. Avant que Dieu vienne habiter. Faire le bien. Faire le bien. A goed. A bénir la nourriture. A bénir la nourriture. A béniser la prevision. A bénir la prière. A l'arrivée au arrière. A bénir le savoir. Il a la fortune. L'a la faite. A bien n vide. A Candidat усл veg up. Et la bonne nouvelle. Alors je me demande. C'est le choix de Dieu. C'est la charte de Dieu. Deus escolheu. Nós nos perguntamos porque não entendemos o escolhimento. Nós sabemos que na natureza que um jovem escolheu uma mulher quando um jovem escolheu uma mulher ele morre em amor de ela mesmo se você lhe exorce. A sérgio lhe exorce. A sérgio lhe exorce lhe exorce lhe exorce. Deus não faz nada para ele porque ele escolheu ela. Eu acredito que o diabo pode fazer para minha filha não fará nada para ele, porque ele escolheu ela. Eu acredito que o diabo pode fazer nada por que o Senhor escolheu ela. Qualquer coisa seja difícil ou não, mas eu sairia esse dia com a gente porque ele escolheu ela. Isso pode ser difícil, mas eu saí de fora com alegria, sabendo que o Senhor escolheu ela. Eu acredito que você, então, tudo o que eu posso dizer hoje de profissão, de revelação, de conhecimento, de doctrina, me repõe alguma coisa que Deus escolheu. Então, tudo que eu posso dizer de revelação, de profissão ou de que Deus escolheu, mas o que você precisa de manter é que o Senhor escolheu ela. E o mesmo que o Senhor dizia, e o mesmo que o Senhor escolheu, é que o Senhor escolheu ela. Não se preocupe de ela. Não se preocupe de ela. Porque o Senhor escolheu ela. Queza esperança, queza esperança, queza joia, queza assurância, queza assurância, de reconhecer o escolheu de Deus. E porque Deus escolheu ela. E porque o Senhor escolheu ela, Ele diz, Ele se torna, eu vou morrer, que será meu lugar de reto. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, a glória de Deus vai ser manifestada. Você retenou o texto? Você retenou o texto? Você retenou o texto? E você retenou o texto? É isso, o texto. É isso, o texto. Deus escolheu Sion. Deus escolheu Sion. Sion não era um lugar especial. Sion não era um lugar especial. Comparado aos outros lugares. Comparado aos outros lugares. Mas Deus escolheu ela. Sion não era um lugar especial. E porque Deus escolheu Sion. Ele precisa que realiza o pensamento queava sobre Sion. Ele precisa que realiza os pensamentos que ele tinha para Sion. Mas quem vai realiza? Mas quem vai ser que vai acolher? Quem vai ser que vai acolher? Deus escolheu ela um rei. E lor que escolheu que a king? David. David. David escolheu por Deus. David escolheu por Deus. Para acolher tudo o que ele escolheu. Ele envia na sua pensão para o Senhor. Ele envia tudo que o Senhor está na mente para o Senhor. O Senhor vai em uma casa. Ele envia David como o Senhor. Quem envia o Senhor de David? Quem envia o Senhor de David? Seja sua família. Mas o Senhor de David foi para o todo o povo. Vos dias somos pressores. Ou seja, Deus é o Deus da escola. Não chercha o elevamento antes que o Senhor te abençoe. Não chercha o apoio antes que o Senhor te abençoe. Se não te abençoe a nós. Ou seja, você vai ser um chalice. E o Senhor vai permitir que os outros terem salvo para desceres do seu coração. E o Senhor vai permitir que o Senhor te abençoe before you simply to test your heart. The Lord who allow others to be apelistic. You go there, but the other has been accepted. Meanwhile, you pray more than the other. And you can wonder why I'm not succeeding? There are stages, steps. You fast, you pray, but nothing is working now. But the other one is very negligible. And everything is smooth. There are steps. David is king. I have to tell you something. But when David is king, Israel had another king. L'autre king was Saul. Saul was king. David as well king. I thought maybe God could say, David attendait. No, David waits. For Saul to die. And the life of David was in danger. And the life of David was in danger. Recevoir la promise. To receive the promise. He's one thing. But to walk for the fulfillment. There are steps. David is becoming king. And David became king. He becomes king. He becomes king. Verset 27. Rapidly. Read in verse 27. Verset 30. Allons-y. Le chapitre 1er. Verset 27. Verset 30. Read in verse 27. Comment? Et dit tout. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. David, David, David. To a virgin be drawn by a man whose name is Joseph. Dieu appelle l'ange. God owes an angel. Il dit va. Il says go. Avec précision. With precision. Dans la maison de David. To the house of David. Il y a une femme. There's a woman. Vierge. With a virgin. I die an angel. Waiting in Jerusalem. You see. Si l'ange Gabriel avait commis l'erreur. If the angel Gabriel made a mistake. La promesse n'allait pas. The promise would not be fulfilled. Voilà pourquoi moi je crois encore. This is why I did it. When God sends a message. He also chose the people for that message. Avant que Dieu fasse descendre la pluie. Before the Lord brings down the rain. Il rétrache tout d'abord la terre à la terre. Il first pull the earth from the earth. La pluie ne tombe pas dans les hasards. The rain has not fallen. It by mistakes. Dieu réclate tout d'abord la terre. God looks on the earth. Il rétrache la terre. Il pousse l'oeuvre dans le bonheur. And then il give son oeuvre. Et les humains, elles seront brûlées l'eau qu'à la terre rétranchée. To the clouds, to pour water. Only to the ground that has been set aside. Donc si le terre. If the ground. Est destiné à recevoir la pluie ici à Pérou. La pluie s'arrêtera à Pérou. The rain will stop in Paris. Tu peux être ici à Pérou. Il y a la pluie. Il y a la belle ville. Il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas la pluie. Ce n'est pas un azar. Il n'y a choisi cette ville. Il y a choisi cette ville. Si tu reçois la parole parce qu'elle dit ta chance. If you receive the word, it's because the Lord has souvenirs. Les autres peuvent recevoir et ne comprennent rien. Others can receive but do not understand a thing. Mais tu comprends ce message parce que Dieu t'a commis et ta destiné à recevoir la d'autres. But you are able to understand this message because the Lord knows you. And it's predestined. Dieu oriente Gabriel. Therefore, God gives guidance to them. He says, go to men. Et c'était la maison de ta vie. Et c'était la maison de ta vie. Pourquoi? Pourquoi? Verset 30, ma chérie. Il sera grand et sera plus fils du généreau. Et le Seigneur au Dieu lui donnera le trône et la vie s'en fait. Voilà. He will be great and he will be called the son of the highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. Ça veut dire qu'un chère, c'est Christ. When Jesus tried. Et recevoir le trône de ta vie. Had to receive the throne of David. Pour réaliser l'oeuvre de David. To realize the work of David. Parce l'oeuvre de David. Because the work of David. N'était pas complique. Was not fulfilled. Perfect. Perfectly in David. Voilà pourquoi David devait roi. L'autre roi qui était avant lui s'appelait comment? The king was before him. What was his name? Il s'appelait comment? What was the name of Allah? Saul is an ace. Mais Saul n'était venu pas par la volonté de Dieu bien-ci. Saul became king by the will of God indeed. Mais ce n'était pas réellement la volonté de Dieu. C'était la volonté du peuple. It was the will of the people. Je pouvais vous faire monter quelques décrets. Je pouvais vous faire monter un peu plus haut. Mais je vous vois fatigué. But I can see you look tired. Vous êtes pratiqués avant comme ça. Are you tired of it before him? Quand Dieu appelle l'exemple de Sinaïe. When God calls an Israel in Sinaïe. Vous voyez comment il a changé le temps. This is how he changes to. Il avait dit ceci. This is what he said. C'est aussi dans l'Exode chapitre 19 verset 4. Il avait dit. I mean the book of Exodus. This is what he says. Vous avez vu ce que je fais. Je suis fait ce que je fais. Je suis fait ce que je fais. Je vous ai transporté sur les airs d'églés. How I carried you upon the wings of the eagle. Et amené vers moi. And brought you to myself. Now if you listen to my voice. You accepte mon alliance. And obey my commandment. You are going to belong to me. And you shall be for me. A kingdom. And priesthood. Regardez. Les dons que Dieu parlait. The tune God used. And then was soft. Mais quand Moïse descend. But when Moses comes down. In Israel. He says Israel. Dieu veut comme. God wants. Pose et écouter sa parole. That you may listen to his word. Mettez en pratique. That you may apply it. And Israel said yes. Nous allons la mettre en pratique. We are going to apply it. Bien change le temps. I'm about to change tunes again. Il donne la loi. He gives the law. Alors que Dieu. We are God. Ne pouvait pas parler à ce ton là. They could not use that tune to speak. Il a changé le temps passé Israël. He changed tunes because Israel. A déclaré qu'il accomplira la parole. He claimed that they are going to fulfill the word. Dieu n'aime pas que les gens. God doesn't like people. Il se frappe la patrie de moi. Il se frappe la patrie de moi. Même si tu vaches pieds. Même si tu vaches pieds. N'étérôme ne suis pas. Do not glorify yourself. Même si tu es béri. Même si tu es blessé. N'étérôme ne suis pas. N'étérôme ne suis pas. Même si tu es à la classe. N'étérôme ne suis pas. Sinon Dieu changera le temps. Otherwise God will change the tune. As Dieu ame God. Because God loves. La gloire soit et c'est seul à lui. The glory to be only to him. N'étérôme ne pas partager sa gloire. He doesn't like to share his God. A n'importe quelle personne. To whatsoever. Je vais continuer. Can I carry on? Ok. Je vais continuer. Can I carry on? Ça dit la loi. The law. Et dès la volonté de Dieu vient ici. Was the will of God indeed. Mais venu par le peuple. Was wanted by the people. C'est ça ça a eu. And that is so. C'est le premier roi. The first king. Qui a dirigé Israël. Who guided Israel. Mais. Bah. N'étérôme à la volonté. Parfaite de Dieu. That wasn't the perfect will of God. Il a fallu que j'ai dit du fien. Therefore David a tout cas. Encombre la grâce. As the grace. C'est quand le Seigneur Jésus Christ est venu. Mais il est vrai David. Il a trouvé la loi aussi dominée. Mourinho il found the law as ruling the people. For Saint-Jésus Christ a trouvé la loi comme le roi. Because Jesus found the law as the king. Parce que pour Israël. Because for Israël. C'est lui qui dominait. The one who was ruling. C'est Moïse. Was Moses. C'est Moïse était le roi. Et Moses was the king. Quand Jésus Christ arrive. E quando Jesus Cristo pediu-se até l'arcelã de la classe Ele nos aproximou da teaching da classe Ele nos ensinou para o Israel e não marchou Porque ele já tinha um outro homem E o que David deveria fazer? E o que David deveria fazer para que ele saísse Ele deveria dormir de sua alma Mas quem é a lei? Mas quem é a lei? Saúl e David Quem é a lei? Quem é a lei? Saúl e David Quem é a lei? Quem é a lei? Quem é a lei? Mas quem é a lei? David não soube-se Saúl e não soube-se Quem é a lei? Quem é a lei? Então o rei? Quem é a lei? Quem é que Jesus Cristo pediu-se? Quando Jesus foi bom Por que ele era o do trabalho? Mas ele já era o rei Porque ele não se lembra-se Ele não se lembra-se Ele não se lembra-se Mas ele não se lembra-se Ele não tem a vara Eles precisam que um outro reino disparaça para que o resto da mesma coisa. Estão me entendendo? Isso é porque eu sei Cristo. Quando você foi arrestado, qual foi a causa da sua acusação? Qual foi a razão da acusação? O reino? Então, Herodes queria o que o que o que o que? Porque ele precisa de sua morte. 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 Porque ele é o reino. Há outros combates que eles seguem. Não devemos negar. Mas esse homem, ele não sabia que ele não sabia. Ele não era o reino. Ele não era o reino. Mas ele era o reino. Ele era o reino. Ele não é virado para frente à terra. Jesus não disse que ele não era terra. Ele não era o reino de terra. Ele virou para frente à terra. Ele falava para frente à terra. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles fizeram os vestidos. Eles colocaram os braços. Eles colocaram os braços. Eles não sabem o que eles fizeram. Eles não sabem o que eles fizeram. Eles feiream a PAID. O que eles fizeram? Que 보이는 uns servidores da fé? Mas a vida? Eles eliminam os braços. Eles fizeram a vida. Eles não temiam os braços. Eles não falam o trabalho. O que eles fizeram? Que eles fizeram os braços? Mas eu sei que eles não descearam. Mas eles não descearam para lá, Se eles não descearam para lá. Isso não poderia ser completo. O que você tem aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe. E nós estamos felizes, porque hoje nós temos o quebrado. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele veio com tudo. Eu gostaria de acelerar isso aqui. Não, eu gostaria de acelerar a lepris, não. Eu já ouviu isso. E você esqueceu de falar sobre o lepris. Há que essa mesa é soprálida pela lepris. Losusa cinturbos. O tempo para entrar na mesa. E quando ele entra esse lado, ele vai examinar. Ele entrou. Ele vai exaltar. Ele vai exaltar. Ele vai exaltar a lepris. Ele não sabe o que ele veio examinar. Ele não sabe o que ele não sabe. Ele não sabe o que ele não sabe. Ele não sabe o que ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele vai para os filhos, ele vai para os filhos, ele vai para o rei, ele vai para o rei, ele vai lá, o rei disse, resta na cidade royale, mas David não queria ficar na cidade royale, mas David não queria ficar na cidade do rei, porque lá, ele deixou coulir os salivos, para se salvar, para escapar, após o irmão foram retirados, ele disse que foi ir feito f TRESPF não era socorro, mas David nãoOcrates foi feita, mas Ele disse, são se fãs 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 para que os filhos de fé não comprenamMs que todos os filhos no 보이 no A cruz, die on the cross. A velha de sanges, no compreender. Paul, even the wise man, o que é a por la precheca, que la prechecação da cruz é a folia. And rather, Paul presta, the prechecação da cruz é folia. Todo será que ele éter na pesca. Porque ele estava em busca. Escute-se o que ele fez. Listen to what happened. Ele disse ao reino. Ele disse ao reino. Não, não, eu não posso. Acerto, eu não posso. E o reino é a busca. Seguindo, seguindo. Seguindo, seguindo. Seguindo, seguindo. o qual é o Ziclan? David entrou na Ziclan o Ziclan quando Josué distribuía a cidade de Cana ele entregou o Ziclan o Ziclan não Ziclan não o Ziclan como os Felicistas estão aqui o que eles são recuperados a propriedade A gente não vai fazer o que é 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 o que é. Vamos lá, vamos lá. Não, David, ele está lá. Ele dorme na cidade. Não, eu venho lá. Não, eu venho para isso. Meu irmão tem que correr para me tocar. Um dia, um dia... Ele estava em Zígla. Se eu olhar para a mesa, eu posso explicar três dias, três dias. O terceiro dia, ele está lá. Ele vê alguém correr. Ele vê alguém correr. Amalek vem. Amalek vem. David, ele fez a coragem de saúl. Ele tem uma coragem de saúl em sua mão. Ministre, suave-me. Enfim de Deus, suave-me. Ele tem uma coragem de saúl. Ele diz, David, ele diz, David, Jesus vê que saúl é mort. Ele tem uma coragem de batalha. David pergunta. Ele tem uma coragem de saúl. Quem é você? Amalek. Você vê por que Deus disse a saúl para matar Amalek? Tumar Amalek. Mas a saúl lhe deixou. Amalek vai ativar. E Amalek vai ativar. A faiblessão que nós lhes. A faiblessão que nós lhes. A faiblessão que nós lhes. Amalek vai ativar. Amalek vai ativar. Com a coragem. Ele diz, Saúl era morto. Ele diz que Sôl está na coragem. Ele não recebeu a coragem. Ele não recebe a coragem. Mas ele matou a Amalek. Ele diz, ele diz, Ele queria receber a coroa segundo o tempo e a vontade de Deus mas não por essas circunstâncias Ele queria chegar ao meio de tempo e a vontade de Deus e não por circunstâncias Mas David, você tem o que? Quem você tem o que? Quem você tem o que? Mas por que você tem o que? Ele disse, não, eu não posso pegar a coroa Ao contrário, ele perguntou a Deus a pergunta O que eu montarei? Ele disse, vai a Hebron David monta a Hebron A Hebron Abner vem Em todo caso, David Cédois de terminer a peixão Você é o que? 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 Agora Eu quero que todos os israelis Eu vou te dar a zeroes Você é o que? Ele remetra a Você é o que E a ref箱 Eu vou te dar a memória Eu vou te dar a memória Deus não permitiu A quinstant, a proposição A permanecer a proposição Eles tuem Ele fez a promissão Ele teve a promissão Ele teve a oportunidade para que ele seja o rei Mas ele também teve a oportunidade Mas ele esperava para o tempo de Deus Você pode receber todas as promissas de Deus Mas o que nos amaçoe É o rapaz Nós procuramos Nós procuramos Dependendo de circunstância Bem que você tenha a promissão Mas não te torne Mas não te torne Espera para Deus Accomplir a promissão como ele mesmo fez Porque hoje Você está com esse frio Ele está no Canadá 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 Ele não é você Ele é ele que não é você Ele está no Canadá 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 a precipitação porque nós queremos ir para a razão nós queremos ir para a paz quem é que vem aqui Deus que você trouxe aqui Ele sabe o que ele está planejando para a vida não copie ninguém não sois todos de pessoas não doméstica, raciçando não tos pessoas não tos pessoas não tos pessoas não tos pessoas mas você não tos pessoas mas você não tos pessoas que o Senhor te abençoe Deus quer Deus te abençoe que Deus te abençoe Deus te abençoe que Deus te abençoe Ele se abençoe mas Jesus, ele é ele Deus é o que você mora não é isso que é isso ou ele não tem o seu coração você pode perguntar se øyeis que você não tem se病 que seja ou é que Deus te abençoe não tos pessoas Deus está começando não tos pessoas Ele está morando semいうこと parte de todos porque ele quer dizer que Deus te abençoe que todo mundo ou é que Deus te abençoe que todos eles amido sem fim Não do verso do diabo! Eu não me explico! Ele era o filho de Deus! Ele era o filho de Deus! Ele era o filho do Emmanuel! Ele não passou na mão do diabo! Não do verso do diabo! Amém. O qual é o que é o que você quer que a Deus nos pésse? Não, ele não vai faltar o rei. Ele não mandou com tempo. Você então pode ser patient, o nome de Deus? Você pode ser patient? Você pode ser patient? Você pode ser atrizados ao corrido, não de vencés, ao seder! Eu falei que o que vou conseguir é tão準o, mas é verdade, nelsi. Eu falei que você está preparando a mensagem a pésse de carriça. Eu vou prestar isso. Eu vou prestar isso. Eu vou prestar isso. A grande conferência. A grande conferência. A ter ou a delay. A prolongar o discurso. E o Jesus fez o discurso. E o Jesus fez o discurso. Até que os apóstolos vão saber. Não. Não. Ele está no lugar de prestar. Ele continua a prestar. Ele continua a prestar. Ele continua a prestar. Ele continua a prestar. Ele está já mort. Eleakin é arrivera. Ele já havia. Ele laboralmente. Ele acabaram de dizer o å pratique. Ele era para a vida. Ele humor era para a vida. Ele é convidA endlessly morir. Ele� era para様 Вы. Eia erudita. São palavras para explicar. Ele amor de Deus reconhecer. Não é cumprimento para o outro! No casco. Ele disse que ele não consegue cumprir, mas um passo a 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 passo. Agora só eu não entendi, mas então não entendimos para o outro, não entendimos para a passo. Aается não. Mas nós não entendemos. Mas nós não entendemos. Mas no coração, nós entendemos. Deus, eu sei, mesmo se seu corpo é destruído, Ele me levou ao inferno. Você vai se levantar. Quando João se põe, ele não vê mais os filhos. 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 Ele estava destruído. Ele esperava o que os filhos diziais. Ele não sabia o que os filhos diziais. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele não sabia que os filhos. Mas ele não vê mais os filhos. Esse é o mensagem que eu trouxe você. David disse, não. Eu não vou abrir. Eu quero ir. Vamos ver. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar, Josué. Você vai te dar. Quando você vai lear de Jesus, 13 ou 14 13 ou 14 14 15 15 16 16 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 23 23 24 o mas não é de Jesus ele viu como bewhole o Senhor ele viu como bewhole ele viu como é que trabalha ele viu o Senhor ele viu o Senhor ele devem... O Senhor Jesus disse, O brilhante é o caprículo céu. O brilhante do papil. A Thusáh, ele. No, linya, ele nem. Totalidade é o Evangelization para o que.. Diz graia de ser o junho. Mas ainda você posses Goliath Você não entende, eu vou repetir Gola, Pampona, Pampona Gola, Pampona Gola, Pampona Gola, Pampona Goliath foi um grande Ele me disse, como é? O que foi o que foi? Ele me disse, como é? Dê-me um pouco, dê-me um pouco Dê-me um pouco 1 Samuel, capítulo 17 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 6 cubitos. Verso 7. O voo de sua lança era como ele em espuma e a lança pesa 6 artigos de fer que era ele que portava sua mochila marcha e a mão de ele. Então, a staff de sua lança era como um rima de pique e sua mão de sua lança pesava 600 chicas e o guarda-pareira pesava antes dele. Então, ele mesmo pode dizer 6 cubitos. 6 cubitos. E o espuma. E o espuma. 600 chicas de fer 600 chicas de fer 6. 6. 6. E o espuma. São montando a lança e o espuma. Mas que eu vou dizer isso. Quem mencionou isso? Abreu. 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 Esse homem foi medo de quê? A batalha. 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 C assets. A batalha. A batalha. A batalha. Quando o espuma. Mas você poderia resistir. Mas quem não pode resistir? Não há nada. Quando o diabo estava levado, a arma entre sua mão era a morte. E o diabo em sua mão era morto. E ninguém pode resistir a morte. E não havia o diabo. Mas David came. Ele não viu o diabo. Ele não viu o diabo. Ele não viu o diabo. Não, 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 não. Ele prende. Ele se desce. Ele desce a stone. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele não vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. E quando ele fala, ninguém vai ver. Mas você está na valleta. Ele vai lá. Você pode ver. Você deve ser na valleta. Você deve ver o que acontece. Ele vai lá. Hoje ele pensa. Ele vai lá. Quem101 vai lá. Quando O diabo está rindo, Ele vai离ar a morte. Ele 沒有 o que aconteceu. Ele vai lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas quando Jesus vai, a Resurrecção. Então, Mary disse, se você estiver aqui, mas você não vai morrer. Porque Jesus não vai morrer. Ele chega lá-bas, uma mãe que morreria com sua filha. Uma mãe que morreria com sua filha. Ele não faz tantos exércitos. Ele não faz muito tempo. Ele está manchando e sentando, de seriê, da vi outra. Nós somos eles. Ya não sou eu, nós somos nós. Nós somos os quebrados a gente aqui. O 배ta do ponto de vista o nosso lugar. Para todos nós morreria. Joss e clara! Não vai estar aqui dormir, e ele vai dormir, e ele vai dormir. Ela morreria com sua filha e morreria com sua filha. Ele disse, são asco, Mas quem é esse homem? Quem é esse homem? A quem ele manda? A quem ele manda? Ele disse, Nós vamos pôr todos os dias. Nós vamos pôr todos os dias. Vamos, pôr os apóstolos. Mas isso não pode vir. Ele não sabe como ir. Ele vem e vir. Então Jesus Cristo, ele é o rei. Ele disse, o rei dos animais. O rei da morte. Ele disse, o rei da tempestade? Ele diz, o rei da morte. Ele disse, o rei da dificuldade? Ele diz, o rei da morte. Ele disse, o rei? Jesus Cristo Cristo. Ele disse, a morrer, o rei da morte. Ele disse, o rei da morte. A morrer, a morrer. Mas todos os dias, Não, não, eu amo Zion Não, não, eu amo Não, eu amo Não, eu amo Não, não, eu amo e não é o que você vê, você compreende. Não são limitados a tudo para que as pessoas possam te dar. Porque eles não são os clientes da vida. Eles são os que criam, você conhece, você me entende? A vida não depende do que você vê ou do que você compreende. Você não deve ter a vida do que as pessoas dizem. Porque o que criou a sua vida é o que sabe sobre a sua vida. Eu me lembro quando eu perdia meu pai. A família veio, minha casa me deu a permanência. E o seu quarto estava sentada. E era muito bem, não não se perca. Qual é a vida do que você percebe? Todos eles chamam a praia, preguntei, preguntei todo o tempo. Eles chamam a praia, preguntei, preguntei, preguntei a família. Deus me responde a vocês antes. E isso é a mesma hora que Deus após o domingo. A noite para lá, onde as pessoas precisam de fazer a retação. Eu estava subindo, nós vendemos algo, nós distribuímos o dinheiro. Eu estava subindo, não, eu não, 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 não. Eles salvaram algo que eles distribuam e você recebeu aquele. Eu disse, ok, não, 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 não. Eu quero que você assista Você vê que sua vida não é limitada quando as pessoas limitam você Agora, até mesmo antes Eu quero que você tenha mudado Eu quero que você tenha mudado Eu quero que você tenha realizado a promissão Eu quero que você tenha realizado a promissão Eu quero que você tenha feito a promissão Eu quero que você tenha mudado Eu tenho que escolha e Zayon 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 Não, o que é errado? Não, não há outro pessoal, só eu Não há outra pessoa, mas eu tenho que escolha Eu quero que você tenha mudado Se Deus lhes você passar a injustiça, Deus a ser fixado Se Deus não aceita Se você não aceita Ele vai construir algo Ele vai construir algo E isso é o que eu vou te ensinar. Ele fez o sillon como ele estava. Ele amou o sillon como ele estava. Ele morreu. Eu vou entrar. Eu vou comer. Mas em sillon, ele era blindado. E ele disse, David, você não pode pensar que mesmo os sillon, ele vai repare. A sillon, ele era closed. E ele era closed. Ele era closed. Para impedir David de colocar seu reino. Para impedir David de colocar seu reino. Eu sei que ele era o que ele era. Jesus tentou ser o sillon aqui. Ele fez o sillon, sillon, ele era o sillon. Eu quero te dizer o sillon. Eu quero te dizer o sillon, sillon. É você, sillon, quem põe o nome. Quem põe o nome. Mas é quando a vida entrou a sillon. David, sillon, ele sabe que ele tem que mudar. Sillon, Zaios, Siti, portia a vida. Quem põe o nome do nome. O bebe o nome do nome. Safar. Quem põe o nome do nome. Espar. Ses enfants. O bebe o nome do nome. Ele a jeter o cigarro. Ele cassa o isparro. Ele a fulé lasso. Ele a choisi o peito. Quem põe o nome do nome. O bebe o nome do nome. O bebe o nome do nome. O bebe o nome do nome. Porque eu sou sua filha. Porque eu sou seu filho. O bebe o nome do nome. É você, sillon. Você não pode tomar de novo 32 lessons. Ele não pode ter sido a�를. Ele não pode ter sido a Goblins. eu não conheço aqui em South Africa e aí mas em quando eles em Congo quando o presidente vem até mesmo 1 km você vai para o povo você vai para o povo você vai para o povo você não deve ter o povo 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 o presidente não tem, mas você não tem, mas você não tem, não tem, e quando a luta diz, você pode fazer tudo, mas o king do seu trabalho existe, o presidente está vindo, todos os lugares estão fechados, ou não tem, mas quando a luta diz, você não tem, mas o presidente está vindo, porque o presidente está vindo, porque o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Se você escolhe, se você escolhe, para que você pudesse se apoiar. Aquele que eu não resisto, aquele que eu não resisto. Aquele que eu não resisto, passar o presença de Jesus, é a minha segurança. Você é bom, Jesus é a minha mulher, você é a minha mulher. Consciente, é eu, ele me amou. Aquele que eu sou, é a minha mulher. E a minha mulher, eu vou perguntar. Você vê a minha mulher? Você vê a minha mulher? É isso, eu vou deixar. Oh, 2 Coríntios 4, eu devo arrumar. 2 Coríntios 4, que é isso. 2 Coríntios 4, que é isso. Nós somos uma pessoa que não vai ficar assim. 2 Coríntios 4, que é isso. A luz brilhante do sinal do tênue A fazer a luz brilhante do nosso coração Para fazer a conhecimento e a glória de Deus Para dar a luz do conhecimento da glória do Evangelista Isso é o resultado Mas comecei a ver Verso 3 Vamos começar Senão o Evangelista é ainda voilé Mas mesmo se o Evangelista é voilé Para aqueles que perixem Para as criaturas do Deus necessário A ver com a inteligência Para que o Evangelista não preste a glória A glória do Evangelista Mas o Evangelista é a glória do Evangelista Que é a imagem do Evangelista Assim, o Evangelista A glória do Evangelista Mas não há uma passagemada. Por favor, mantém isso, porque isso é o que é. Há uma passagemada. E o Lord Boa disse, Nós somos nós juntos? Nós somos nós juntos? Nós somos juntos? E o Senhor disse, ele disse, não precisa entrar em Língala, nós somos sempre. E a irmã estava lá, que o Senhor, você não deve falar em Língala, porque nós podemos ter a Língala. Você não fala em Língala. Porque nós também seguimos. Obrigado. Por favor. Eu respondo em Língala, e às vezes eu não controlo consigo. Língala. Você quer? Por favor. Língala. 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 Muito bem. Mas não veem a glória que Deus. Mas não veem a glória. Você sabe por favor? Isso é o vínculo. Isso é o vínculo. E esse é o vínculo. O vínculo. A muitas pessoas se preocupam. Muito, 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 muito. Muitas pessoas se preocupam muito sobre as vidas. Especialmente na minha mão. Eu chamo minha esposa. O que vamos fazer? Eu digo para as pessoas. Não, você deve viver como eu. Teacher, você deve viver como eu. Por favor, vive como eu. Uma pessoa que vive simplesmente pela fé. Eu acredito. Se você acredita em Deus, você vem da vida. Você vem da vida. Você vem da vida. Você vem da vida. Eu posso te preocupar por dois minutos. Por dois minutos. Eu vou te preocupar por mim. Porque a natureza humana é a blindidade. Eu estava falando ontem com uma irmã. Ela tem muito dinheiro. 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 que engreira. A nossa Igreja, no mundo, da língua arrasse. Seu milho. No mundo. Não é mesmo. Nós pesquisemos. se alguém está esc clusterter, os 25 anos atrás. Porque aqui, quando o corpo nos parece, é o que fazemos que nos damos relaçasse. O que se pedimos? É o que nos forças sobre a gente. Nós oramos para paz nos perientes. O medo do que nós nos damos O medo do esse o som é Aها a pouco do que nós nos damos Tem o que nós nos damos Tem as coisas que nós nos damos As você há, há coisas que nós nos damos O que nós nos damos Não vamos nos damos Não vamos nos damos Nós vamos nos damos E aí Aí você da luz Muito bem E aí E aí Você sentiu que nós nos damos Isso é isso Isso é isso It все É isso Tem que mudar de vida Você não tem que mudar de vida Você pode fazer suas preocupações, mas você não mudará nada. A desculpação da vida é o que você tem em mim. A desculpação da vida é sobre você. E isso é a blindação. A blindação nos empêcha. A blindação prevê a vida. Para que você tenha medo de nos. Se você for a preocupação, o que você tem? Para contra as pessoas malas. On o contrário, eles têm as dificuldades. O que é que você tem? O que é isso? Isso é a blindidade. O que é o diabo? O que é o diabo? Não compreende o seu problema. As pessoas estão tendo em suas próprias imagens. Por favor, faça isso. O que você acha, é o que você tem. O que você tem. O que você tem. É o que você tem. É o que você tem. E essa é a blindidade, você está blindado, não comprena que a presença de David é para nos segurar, Jesus, Jesus, é para te fazer segura, eu vou entrar e te ensinarei, quando Saul morreu, e David estava lágrima, e a família de Saul, Nniais, the olcca a starring, alguns hated David, não comprena a poder da Ruth, eles não entendem a er build qualificação de David, E como resultado, ele caiu e então se tornou um ladrinho. Quando nós somos prontos, é o que nos faz retardar e entrar na promessa. Mas se nós não entendemos a promessa de Deus, porque nós não entendemos a promessa de Deus. Nós não entendemos a promessa de Deus. É isso que é o ladrinho. A posturação de homens é nada. Olha como os filhos estão estudando. Nós vamos ver um médico. Meu marido foi consultado um médico. Para o tratamento de nossa irmã. Nós perguntamos como é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o número, eu não consigo mesmo, porque isso realmente me deu, me deu a headache. 200,000, 400,000 reais. Eu tenho 300,000 reais. E agora você olha para você. Mas se eu ficar assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos lá, vamos lá. O que vamos fazer? É a a a a a-trição. E o que vamos lá. Você pode deixar o e-mail da vida mentira da tua coração? Quando você olha, eles vão dar as famílias na tua coração. Você pode me perguntar a tua coração. Você pode me perguntar? Pode me perguntar a qualquer coisa, mas não fará nada. Não somos capazes de não para a a chance querem. Vamos lá, fiquem. de remédir ao Senhor quem nos deu para dar ao Senhor o que Ele nos deu porque alguém de Deus deu a dito eu não forço a gente mas você está em um país onde todo o serviço é calculado onde todos os escorpiços estão calculados o seu pai o reino para tudo Jesus é para a segurança Jesus é para a segurança Ele trabalha Ele desgale Ele desgale Ele desgale Ele desgale A sandra Ele desgale Ele desgale Ele desgale E a tantos afilios Mas ele desgale Onde a segurança Onde a segurança Ele desgale Ele desgale Ele desgale Ele desgale Eu quero que nos yeux de nos cerdes Sous-rouvrem Ou que Deus Mais que nos senhores não somos Eu vouxore Lá sombra a segurança a segurança a segurança a segurança a gente Nós vamos vir a segurança A segurança Por favor, stand on your feet. 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 Corobre-sida e crompe- Corobre-manacá Mas se dança a fé Corobre-manacá Pastiata Mas se gui-papá-papá Pastiata Mas se gui-papá-papá Pastiata Corobre-manacá Mas se gui-papá-papá Pastiata Mas se gui-papá-papá Pastiata Corobre-manacá Procuer depocum Amém. 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 Obrigado.